E mesmo após a extinção das chamas, ele continua em reação, então existe o risco de explosão. Mas aí mantivemos o resfriamento, é o protocolo que nós adotamos, e fizemos a extinção das outras áreas, do maquinário, do sistema de ar-condicionado. Contamos com o apoio extremamente profissional da Brigada de Incêndio do Mídio. O Mídio se encontra numa situação, é um dos locais, que contempla o maior número de preventivos. Mesmo o local tendo esses preventivos, não exime a possibilidade de um risco. Tivemos sucesso, graças a Deus, ao apoio da equipe do Mídio e outras instituições. É o pessoal do trânsito, é a polícia militar, muitos outros que não é possível já enumerar aqui. O pessoal que deixou o carro no estacionamento, e estão perguntando se já vai ter a liberação para retirar esses veículos. Olha, agora é o momento para a gente fazer o rescate, que é o procedimento após a extinção, certo? Após a extinção. É o procedimento que a gente vai revirar e verificar a possibilidade de novos focos. Eu acredito que não, tá certo? Mas vamos ter uma reunião agora com a administração do Mídio para poder deliberar. E vem até a questão da liberação do choque de funcionamento fortale. A área vai continuar sendo manipulada a noite inteira até amanhã? Olha, o Mídio tem um sistema de segurança indicado, certo? Mas falhas acontecem, Mágrinas quebram, Mágrinas não falam. Isso no Mânio também não falam. Você está com o empenho dos bombeiros? Exatamente. E o outro tempo, a população está com o empenho dos bombeiros. Olha, após essa reunião, só posso afirmar isso. Algum bombeiro ferido? Não.